A Paz do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade Ao grande propósito de 2019 Sim, orações para transformar a sua vida e a minha vida Olha, este é o grande tema Desses últimos 3 anos que o projeto tem aí de existência Na evangelização nas redes sociais Essa campanha, de fato, eu iria fazê-la particular para mim Uma forma de capacitar um renovo espiritual Chega algum momento da nossa vida que a gente precisa fazer algumas atualizações para nós mesmos Nós, seres humanos, necessitamos nos atualizar A verdade é essa Quando nós ficamos muitos, não olhando para os lados Mas também nem olhando para os livros Meio que fica meio bitolado As coisas não andam E tendem a gente a regressar A chegar um ponto que a gente começa a questionar a Deus E isso é um ponto muito gravíssimo É um ponto preocupante Então, eu preparei esta campanha com muito amor e temor Fui tocado por Deus Deus chegou, não, não, não Você não vai fazer essa campanha para você não Você vai compartilhar porque eu quero Porque ela vai tocar vidas Porque através de você eu vou restaurar vidas Vou te alimentar Vou te sustentar Vou te fortalecer E vou resgatar vidas Olha É de tirar o fôlego Eu falo já arrepiado Eu sinto a presença de Deus Iniciamos este módulo, né Esta campanha ela é dividida Em um, dois, três, quatro, cinco Cinco temas Primeiro, lar e família Depois, atitude e emoções Trabalho e dinheiro Depois, desenvolvimento espiritual E encerramos com a missão em serviço ao próximo Neste primeiro contexto, lar e família Nós iniciamos falando sobre proteger a minha família No segundo dia, voltamos Quero um casamento melhor Mais à frente, no terceiro dia Minha família está em desarmonia No quarto, preserva meus filhos das mais influências Na quinta, eu preciso encontrar o equilíbrio Sexta, uma pessoa que eu amo precisa da salvação E hoje, neste sétimo dia É esse sétimo, dois, quatro, seis Sétimo dia É o tema Todos eles são o tema Hoje eu trago a oração Eu quero me casar Olha, eu Antes de iniciar aqui Se você não acompanhou esse nosso trabalho É um dos grandes desafios do projeto Esta campanha de orações vai até dezembro Ela tem o propósito de ter iniciado uma vez por semana Nós já fizemos uma Dentro aqui da segunda semana de abril de 2019 Esse é o terceiro dia consecutivo Que nós estamos trazendo aqui Mas habitualmente ela começa toda segunda-feira Sempre as segunda-feiras Então hoje, a gente está encerrando essa série Nesta segunda semana de abril Por quê? Porque foram três temas importantes Primeiro que eu falei sobre Eu preciso encontrar o equilíbrio A gente está falando sobre o eu Depois, uma pessoa que eu amo precisa da salvação Estou falando sobre O nosso companheiro ou a nossa companheira O esposo ou a esposa E agora Eu quero me casar A família é um dos maiores patrimônios É o maior patrimônio de Deus Através da família É feita a constituição De uma obediência De uma disciplina De uma capacitação O cuidado A instrução A honra A humildade A generosidade É feito As riquezas Que provém da saúde Das finanças Olha, meu irmão Minha irmã Preste atenção Na palavra Se desconectem de tudo Saiam da sala Vão para o quarto No local secreto de oração Deus Tem uma mensagem importante Para você Que está Aí na corda Bamba da vida Não sabe se casa ou não casa Se pula Ou entra dentro do barco A palavra de hoje Ela vai Te encorajar A você tomar a decisão certa Para a sua vida Se desconectem de tudo Eu aconselho a colocar O fone de ouvido Porque a palavra Ela vai Te encorajar Vai transformar E este é o momento ímpar Que você Vai estar Em concordância Com o reino de Deus Que a palavra de hoje Que a palavra de hoje Lhe transforme Sim Lhe transforme Em uma nova pessoa Amém E graças a Deus Amém Música Pai Música E iniciando o momento de oração vendo que você se desconecte de tudo vá para um local secreto tenha comunhão com Deus e permita que a palavra possa transformar a sua vida que no dia de hoje você seja transformado e tenha compaixão ao próximo para a honra e a glória do Senhor leitura no livro de Gênesis capítulo 2 versos 24 a palavra diz por isso o homem deixa seu pai e a sua mãe para se unir a sua mulher tornando-se os dois uma só carne compreendendo a palavra desde o princípio Deus estabeleceu o casamento e a família que dele surge como a primeira e a mais importante instituição humana na terra a prescrição divina para o casamento é um só homem uma só mulher os quais tornam-se uma só carne este ensino divino exclui o adultério a poligamia a homossexualidade a homossexualidade a fornicação e o divórcio e o divórcio quando antibíblico a missão mútua de homem e mulher começa com a relação íntima entre os dois uma das belas artes de Deus que o pecado distorce transformando em exploração de vergonha no livro de salmos capítulo 37 versos 4 a palavra diz coloca tua alegria no senhor e ele realizará os desejos do teu coração colocar a sua alegria no senhor é desejar e fluir a intimidade de sua presença e veracidade e justiça da sua palavra aqueles que se deleitam no senhor Deus atende o desejo do seu coração Deus atenderá o anseio do coração do crente se tal desejo estiver de conformidade com a sua vontade quando nos comprazemos em Deus e na sua vontade o próprio Deus põe em nosso coração desejos que ele se propõe a cumprir para você que quer um casamento mais um conselho de sabedoria do salmista no qual está a confiança de se deleitar em Deus de se alegrar em Deus sabendo que ele responde aos desejos do coração suplicante e eu encerro o ensinamento com a seguinte mensagem será como casado o que és como solteiro apenas que em grau maior todo o traço de personalidade negativo intensifica-se numa relação conjugal porque te sentes livre para baixar a guarda a pessoa assumiu o compromisso contigo e não precisas mais te preocupar com a possibilidade de afuguentá-la uma oração para a sua vida eu quero me casar fecham os olhos curvem a cabeça vamos falar com Deus Deus de amor sei que não preciso me casar para ser uma pessoa completa inteira e feliz sei que é melhor ficar solteiro do que me casar com a pessoa errada sei que me amas e tens um plano perfeito para minha vida mas já sabes quanto eu desejo encontrar a companheira ou companheiro perfeito ou perfeita para mim e ficar com ela ou com ele para toda a vida mesmo esperando encontrar a pessoa certa para mim peço que me ajudes a me tornar a pessoa certa para ela ou para ele ajuda-me a ser íntegro e generoso ou íntegra ou generosa fiel no casamento e empenhado em formar um lá feliz se houver necessidade de aprimorar aspectos da minha personalidade e da minha vida Senhor peço que promovas essas mudanças em mim sabes que é grande o meu anseio por me casar mas peço que me protejas em peças de me unir a pessoa errada peço que me ajudes a encontrar uma pessoa que viva segundo os valores e crenças que eu e que se comprometa comigo da mesma maneira que eu me comprometerei com ela se já tens alguma pessoa em mente para mim Senhor peço tua proteção para ela e também para mim inspira a ser a pessoa que queres que ela seja e preserva de receios que possam tirar-lhe o gosto pelo casamento e pelo sexo poste coloco a minha vida e o meu sonho de casar em tuas mãos confiando totalmente que a tua percepção do momento oportuno está sempre correta obrigado por depositarem o desejo do amor e do casamento em meu coração no belo nome de Jesus agradeço amém e graças a Deus e graças a Deus Tchau, tchau.